Todos Cache, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Todos Cache, podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. No episódio de hoje, a gente traz uma convidada muito bacana, a Lizzie Rodrigues. Ela é consultora, gestora, treinadora de equipes de vendas de alta performance. E eu e o Rafael Pinho, nosso CEO aqui da Prepara Todos, batemos um papo muito bacana com ela e a gente não podia deixar de compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, um super beijo e aproveitem aí. A gente está com a Lizzie aqui, Lizzie Rodrigues. Seja bem-vinda, super prazer ter você com a gente. A Lizzie é mentora e coach de alta performance em vendas. A gente tem uma super bagagem que vai ser extremamente importante nesse bate-bola que a gente vai fazer hoje. Muito conteúdo bacana que a gente consegue absorver e o que a gente estava falando um pouquinho antes aí, né? E tentar adaptar a nossa realidade do dia a dia. Vamos aproveitar esse momento para agarrar o máximo de conhecimento e a gente tocar a nossa vida. Bem-vinda, Lizzie. Obrigada, primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade também de um assunto que eu tenho verdadeira paixão, que é vendas e pessoas, né? Então, são coisas que caminham muito junto ali quando a gente precisa falar de alta performance, né? Bom, falando um pouquinho de mim, né? Me apresentando, meu nome é Lizzie. Sou uma pessoa da área de vendas há muitos anos, né? Sempre trabalhando como hunter, como farmer, enfim, com relacionamento com cliente ou trazendo novos clientes. Me deparei com o mundo de inside sales há mais ou menos uns oito anos atrás, né? Que são as vendas feitas por telefone, vendas internas. E foi onde eu tive também a minha primeira experiência como gestora. E desde então, venho nessa trajetória de gestão de gente e vendas, que são as minhas duas paixões. Nas duas últimas experiências, trabalhei no Hanhanity, onde eu tive o prazer de conhecer a Cintia, o Rafa, entre outras pessoas bem incríveis da área de vendas. E depois tive uma passagem também na Log, tanto com o time de insights, quanto com o time de pré-vendas, né? De prospecção pura ali, né? De times de BDR e SDR. E minha última certificação como coach pela Slack. Então, tô bem feliz aí com essa minha última trajetória, né? De carreira. E venho aqui humildemente falar um pouquinho sobre essa receita, essa receita de bolo, né? Que todo mundo quer, que é vender muito, né? Vender e ter alta performance. Liz, vou aproveitar esse gancho e eu vou te perguntar. A gente adora parar quando as pessoas falam algumas sopas de letrinhas, pra gente entender o que é, dentro do mundo de vendas, essas sopas de letrinhas. Você falou que você foi hunter e farmer. Isso. O que é hunter e farmer no mundo de vendas, né, gente? Tá. O hunter é o caçador. Então, na tradução, né? O caçador é aquele que vai em busca de novos negócios, né? Então, ele tá ali sempre com o olfato dele bem alinhado, pra ele conseguir trazer novas oportunidades, novos negócios. E o farmer é o fazendeiro, né? A tradução mais próxima, mas é quem vai cuidar de uma carteira, normalmente uma carteira de clientes, né? Hoje, inclusive, essas nomenclaturas até estão bem diferentes. Tá mudando, né? Na minha época, né? No meu tempo, não posso falar muito, porque vocês vão descobrir minha idade, né? Abafo. Mas hoje a gente fala muito mais de novos negócios. E o farmer hoje é o CS, né? Que é o Customer Success ou Customer Experience. Então, aí mudou um pouquinho essas nomenclaturas. Mas lá no passado era hunter e farmer. Então, você passou por áreas importantes aí de venda, né? Sim, sim. E você comentou também que você chegou, você estava liderando, chegou a passar aí por BDR e SDR. Isso. O que de acha é isso? Bom, também, né? Nomenclaturas em inglês. Hoje a gente utiliza também muito o nome pré-vendas, até pra simplificar. Só ter cuidado pra não confundir esse pré-vendas com o pré-vendas, que é a pessoa que vai fazer uma apresentação da solução, tá? Esse pré-vendas é o analista que vai estar na jornada, no início da jornada dos nossos clientes, né? Então, é quem vai fazer todo o contato, a ligação, tanto ativa quanto receptiva, né? Então, tem essa diferença de, quando a gente fala de inbound, que são os leads que chegam através de uma geração de conteúdo, de uma geração de performance, LinkedIn, Instagram ou Google mesmo, né? Algum tipo de investimento em performance. E outbound, que é aquele onde eu vou buscar, né? Eu vou atrás daquele lead por meio de prospecção, de e-mails ou um cold call, que é o que a gente fala, que é a ligação fria mesmo, procurando o nosso cliente. A gente brinca que funciona como uma prova de revezamento, né, Li? E são estratégias, né, de equipes, de construção de equipes, pra otimizar o processo de vendas, né? Então, funciona como aquela prova lá de revezamento de bastão. Então, às vezes, a gente não tem uma pessoa que não consegue correr a jornada lá inteira, a corrida inteira. Então, a gente faz um revezamento pra que a gente ganhe fôlego no próximo espaço ali, né? No próximo trajeto. Sim. Então, a gente faz passagens de bastão entre equipes pra otimizar o processo de vendas, né? E aí, entram SDRs, BDRs, ISs, Insight Sales da vida, né? Isso. Até por conta de perfil também, tá? Sim. A gente tem percebido bastante isso, né? Que o pré-vendas, ele tem um perfil diferenciado, né? Do executivo ali, do vendedor, do cara que vai mesmo pra negociação e pro fechamento, né? São perfis um pouco diferentes, habilidades também um pouco diferentes, o que facilita que cada um trabalhe em uma parte da jornada dos nossos clientes, de fato. Isso é importante que você comentou, né? São perfis distintos. O que que difere um perfil de um pré-venda, né? De um SDR aí e de um vendedor? Na prática. Olha, bem sucinto, assim. O pré-venda, ele precisa ter uma organização excelente, 100%. Porque ele lida com muitos contatos, ele lida com muitas pessoas, muitos sistemas, normalmente. Então, é um pra ligar, um CRM pra cadastrar, o outro pra mandar e-mail. Então, assim, uma pessoa que tem esse perfil de organização, uma pessoa extremamente curiosa. Então, ele começa, às vezes ele liga o telefone e não atende. Ele fala, não, mas peraí. Ele não se dá por vencido porque aquele telefone não atende. Peraí, não, deixa eu ver. Essa empresa tem um site. Deixa eu procurar o site. Qual que é, né? Então, tanto muito organizado, curioso, né? E que tem a satisfação, realmente, de descobrir um novo negócio. Quando que o executivo, a habilidade dele está muito mais no fim do funil, né? Que a gente vai falar até um pouquinho sobre o funil depois, lá na frente. Que é de fazer a apresentação da solução, mostrar pra ele o diferencial, mostrar pra ele por que o produto dele é melhor que do concorrente, montar uma apresentação financeira, que ele consiga demonstrar financeiramente que vale mais a pena. Então, assim, tem a parte do encantamento, né? Que o pré-vendas faz ali no começo. E a parte do executivo que acaba fazendo aquela... a demonstração mesmo da solução, trabalhando muito bem objeções. Então, é uma pessoa que tem muito mais habilidade pra trabalhar objeções, conhece muito melhor o produto. Isso tem uma diferença também do pré-vendas, que ele pode conhecer um pouco, né? Um pouco mais basicamente sobre o produto. E o executivo, não. Ele tem que conhecer de ponta. No detalhe. No detalhe, pra ele conseguir tratar essas objeções com muita certeza, né? Com muita garantia disso. Bom, muito bom. A gente já começou... Começamos bem esse bate-papo porque já conseguimos tendendo as caixinhas ali dentro do processo e a sopa de letrinhas. Exato. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? O assunto que a gente tá tratando é alta performance em vendas, né? E não dá pra deixar de falar em alta performance em vendas sem falar de gente, né? E como é que ficam os times de alta performance hoje nesse ambiente de pandemia, crise que a gente tá enfrentando aí? Antes de mais nada, acho que é super importante a gente falar sobre pandemia. Então, que as empresas possam ter uma comunicação clara e transparente com todo o time, independente de vendas, né? Mas com toda a empresa, do que que tá acontecendo. Então, a gente tem um jeito diferente de trabalhar hoje, né? Por conta do que tá acontecendo. E quando a gente fala de ser transparente, de comunicação, eu queria pontuar algumas coisas que naturalmente no ambiente corporativo a gente acaba deixando de fazer e que, por favor, a gente não deixe de fazer nesse momento porque já estamos distanciados fisicamente, né? Então, pra que a gente não se distancie mais das pessoas, né? Pra que a gente não perca essa conexão com as pessoas, é importante que a gente tenha esse olhar humano, inclusive, do que está acontecendo. Ok, a gente precisa continuar entregando as nossas metas, a gente precisa continuar fazendo as nossas vendas, tá? Mas o que que, de repente, até um gestor ou um colega mesmo, não falando só de líder, mas um colega vendo um outro que, de repente, tá enfrentando esse problema, né? Essa pandemia com muito mais fragilidade, ele tem mais dificuldade de encarar isso, ele tem mais dificuldade de fazer um home office. Então, acredito muito nessa cooperação entre as pessoas pra que a gente, pra que todos caminhem juntos. Porque é um momento super difícil também pro líder, né? Porque vão ter pessoas que não vão conseguir se adaptar, vão ter pessoas que vão ficar pra trás, né? Que não vão ter gás e nem, talvez, experiência e maturidade pra passar por isso. Então, é por isso que eu acredito bastante que seja um momento da gente continuar fazendo os feedbacks, que é a coisa que, né? O gestor foge, igual o diabo foge da cruz, de fazer feedback, né? Com o liderado. Fica lá esperando, né? Com o caderninho dele ali, no dia que ele marcou pra fazer o feedback. Então, mantenham os feedbacks. Mantenham a comunicação entre vocês, né? Essa conexão do... Meu, posso te ajudar? A mesma coisa, às vezes, a gente chega no escritório e tem ali um colega que tá, né? Meio... Meu, vamos tomar um café. Chama esse cara pra eu tomar um café. Você pega seu café, eu pego o meu, e a gente toma um café e conversa, né? Então, acredito que isso pode influenciar muito significado, muito favorável, né? Um lado muito positivo pra gente, pra todo mundo conseguir encarar isso. Então, pra mim, esse é o ponto de partida. Se você é de venda, se você é do financeiro, se você é do RH, isso não faz diferença. Olhando um pouco pra... Falando um pouco de alta performance, né? O que é alta performance? Você acha que a gente já pode, né? Não é só vendedor, não é só... Todos os times, todas as áreas da empresa prezam e procuram por alta performance. Então, a gente tem o RH hoje que tem meta, né? Então, o financeiro tem meta. Todas as áreas têm uma meta estipulada. O que faz que uma empresa e que o time, que seja um time realmente que consegue chegar lá? Eu tô alinhada com o objetivo da minha empresa? Qual é o objetivo da minha empresa pra esse ano? Se perguntar pra cada um. Qual é o objetivo que a empresa tem? Eu tô alinhada com esse objetivo? Eu me enquadro nesse objetivo? Ou o que eu tô fazendo não vai trazer absolutamente nada pra esse objetivo da empresa, né? Beleza. E se a empresa chegar no objetivo? Eu tô incluído nisso, né? Eu vou ser, de alguma forma, valorizado? Não necessariamente financeiramente, né? Mas qual vai ser a minha contribuição, de fato? Então, eu acredito muito que ter um objetivo e ter isso muito bem alinhado com a empresa toda, de fato, faz com que as pessoas vão fazer de tudo realmente pra ter a melhor performance, né? Pra chegar lá, né? Falando de corporação, de empresa, como um todo, a primeira resposta que eu daria pra você, pra um time de alta performance, é que ele saiba qual é o objetivo, tenha exatamente qual é o posicionamento dele nesse objetivo e como que ele vai conseguir contribuir, né? Pra chegar lá. Tem uma questão de... Muito de atitude, né? Do cara... A gente fala muito do vestir a camisa, né? Mas é a questão de você ter a atitude e abraçar aquele objetivo em comum que a empresa tem. Eu acho que tem um pouco disso, né? Tá muito alinhado com... Pra onde tá indo a empresa. Sim. Que muitas vezes a gente até... A gente vai falar um pouco de vendas e a gente vai falar de dinheiro, né? Com certeza. Mas que muitas vezes isso não tá atrelado a dinheiro, sabe, Rafa? Eu fiz uma pesquisa no ano passado com o meu time e eu perguntei exatamente isso, né? O que... Qual é... O que mais te motiva vir trabalhar aqui na Log? Né? O que... Qual é o maior objetivo, assim? O que mais te motiva vir levantar todos os dias? Tá, não sei o quê. E eu fiz um top 10. O nono era dinheiro. O nono era dinheiro. Então, assim... Todos os outros oito eram... Porque eu tenho... Porque eu faço parte do objetivo. Porque eu trabalho numa empresa que tá crescendo. Porque eu tenho autonomia. Porque eu estou me desenvolvendo. Porque eu estou crescendo. Eu tenho possibilidade de migrar para outras áreas. De ser... Tenho reconhecimento. Tenho reconhecimento, né? Então, muitas vezes... Bom, a gente pode ver por essa questão que eu mencionei. O dinheiro não tá atrelado, totalmente atrelado a essa questão da alta performance. E sim, o quanto que eu estou alinhado e o quanto que eu vou conseguir contribuir para aquilo. E falando até um pouquinho mais, né? Quanto que eu vou ter de autonomia? Ou se não, também... Só vão me dar um objetivo e eu vou ter que chegar lá e executar. Eu posso levantar a mão e falar que, de repente, se a gente fizer algo diferente aqui, né? Se a gente fizer um ajuste, a gente vai conseguir chegar nesse objetivo mais rápido? Eu vou ter autonomia para fazer isso? Então, as pessoas hoje estão trabalhando muito por isso. E eu acho que tem uma questão... Quando você fala que a remuneração ficou em nono lugar, eu acho que as pessoas já passaram também por isso, né? De, de repente, mudar de posição por conta de dinheiro e ver que, no fundo, no fundo, três meses depois ou seis meses depois, não mudou absolutamente nada com relação à expectativa dessa pessoa. O dinheiro ajuda muito no curto prazo. quando a gente fala em tesão de ir trabalhar, né? De propósito. Então, acho que esse é um ponto que... É claro que no começo da carreira a gente está muito na ânsia de crescer e vai colocando os pés pelas mãos o tempo todo. E aí a gente vai aprendendo que, peraí, de fato, a grama do vizinho não é melhor do que a minha, né? Não é por conta de X% de aumento que eu vou estar melhor lá do que aqui. Tem que estar muito conectado ao que você acredita, né? Eu acho que é um pouco disso, né? É muito isso. E você percebe o quanto que as pessoas também trabalham com muito mais paixão mesmo quando ela acredita naquilo que ela... Ou, por exemplo, que ela vende, né? Vamos entrar um pouquinho em vendas, né? E o que é isso? É você ser um usuário do produto, né? Isso faz super sentido, né? Então, eu trabalho numa empresa de software, enfim, eu trabalho numa empresa de... O produto que seja, né? Eu vou me tornar usuário daquilo para que eu também consiga entender qual é o valor e vender aquilo com muito mais credibilidade. Você sente experiência, né? Do que o cara vai estar do outro lado lá e você consegue passar para ela, para essa pessoa, o que você teve de experiência. Eu não estou falando quem usou, falando de mim. Na minha visão, aconteceu isso, isso, isso. Então, estou falando da minha percepção e por eu ser usuário. Então, acho que tem um pouco disso, né? Olize, a gente está falando de alta performance, o que é alta performance, né? E tem essa questão de alinhamento com a estratégia da empresa, misturado com o propósito, né? A gente está muito alinhado, agarrando com unhas e dentes e tendo a ser vontade de fazer acontecer. Isso está muito relacionado à alta performance. E, no fundo, no fundo, a gente está falando de pessoas. Na sua visão, quais são as características de um time de alta performance? Porque eu acho que tem uma questão aqui de estar alinhado, etc., mas eu acho que acaba que tem algumas características que são claras aí quando você olha para um time de alta performance. Para você, quais são elas? Primeiro, eu vou falar do profissional de vendas, né? Depois, acho que a gente pode falar do time como um todo, tá? A partir do momento que ele está muito bem alinhado com essa estratégia, com esses objetivos, né? É uma pessoa que tem um autogerenciamento. Então, ela olha e fala assim, tá, o que eu preciso fazer para eu conseguir chegar nesse objetivo? Então, uma pessoa que se autogerencie muito bem, né? A gente fala muito sobre as pessoas... O profissional que está sempre estudando, reciclando conhecimento, que está buscando sempre algo novo. Então, assim, por que que provavelmente pessoas que têm esse perfil estão se dando melhor ou estão tendo uma performance melhor nesse momento, né? Porque é um momento de pressão, é um momento de crise, é um momento do cliente falar não, né? E provavelmente, esse profissional, ele consegue pensar em alguma estratégia diferente daquilo que ele está fazendo ali naquele momento. Por exemplo, isso aqui não está dando certo, né? Eu estou mandando e-mails, eu estava lendo um artigo sobre isso, eu estou mandando e-mails e no título do e-mail eu coloquei coronavírus, sei lá, crise. Meu, esses e-mails vão para um spam, né? Então, se esse profissional consegue perceber que ele está... Então, ele tem uma visão estatística das coisas. Nossa, eu mandei 20 e-mails. 15 voltaram. Deixa eu ver. Por que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer aqui para ajustar isso? Então, assim... E, normalmente, não é uma pessoa que precisa estar sempre recebendo um comando. Ai, manda e-mails... Ou não, volte... Não, ao invés de mandar e-mail com um título corona, manda com outro título. Autogestaura. Autogestão. Autogestão é algo super importante e que seja uma pessoa realmente que busque conhecimento, que busque reciclagem, que está sempre atualizado, né? Que está sempre estudando e procurando. E não só isso. E que tenha a habilidade também de ensinar outras pessoas, de conseguir repassar esse conhecimento, né? Para mim, são... Falando um pouco mais de perfil da pessoa, assim, né? Que utiliza as ferramentas... Por exemplo, um CRM. Tem que ser um CRM, um sistema, né? Não sei se é... Mas é o... Mas é a gestão do relacionamento do cliente. É a gestão de relacionamento com o cliente. Então, do que adianta você ter um CRM gigante e o vendedor não vai lá e coloca as informações? Ai, está tudo na minha cabeça. Está no meu caderno, né? Brigas imensas com isso, né? Nossa, mas cadê a informação? Ah, está aqui no meu caderno. Tá, mas o CEO da empresa não está olhando o caderno, né? Então, vamos botar o teu caderno lá, né? Desculpa te interromper, mas como você entrou em outro assunto, eu vou só complementar aquele ponto que você falou sobre o perfil da alta performance, né? É engraçado, aí eu vou trazer um pouco também do meu histórico de empresa, banco e tal. Assim, o que eu consegui enxergar de time de alta performance, e aí pensando muito nas pessoas, eu vou listar alguns pontos aqui, ver se faz sentido. Primeiro é foco, né? Eu acho que é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, que está com foco no objetivo da empresa. Segundo ponto, é cada vez mais a habilidade de se relacionar e ter um interpessoal muito bem desenvolvido. Saber negociar bem, conseguir superar barreiras usando aí as suas ferramentas internas, né? Acho que é um ponto importante. A gente fala muito de resiliência. É difícil você ter uma equipe de alta performance que não seja resiliente, né? É um cara que toma porrada mesmo, levanta, vai para a próxima. É um cara que não tem medo, né? É um cara que é um leão ali. Vamos embora, vamos para cima. A gente sabe que a gente precisa escalar essa montanha gigante, mas no fundo, no fundo, eu sei aonde eu quero chegar, né? Então é uma pessoa super resiliente. A adaptabilidade dessa pessoa, assim, para mim é incrível isso, porque principalmente no momento de pandemia, né? É onde começam a aflorar esses tipos de qualidades, né? O cara tem que saber se adaptar, saber dar a volta por cima. A curva de aprendizagem dessa pessoa, ela tem que ser acelerada, né? Então, só que para eles terem uma curva de aprendizagem acelerada, parte do princípio que essa pessoa tem uma cabeça aberta para aprender, que entra com o que você falou agora. Essa pessoa tem que estar o tempo todo absorvendo conhecimento, aberta, né? Isso casa com o momento que a gente... Total. E foi isso que você falou, adaptabilidade. Se tem isso como característica, com certeza está se adaptando melhor a esse momento. E a gente já passou por várias crises, né? Talvez... Talvez não, né? Nenhuma tão séria, tão grave quanto essa, mas eu vou contar um caso aqui, bem rapidinho, de uma vez também, que a gente estava... Não sei quantas pessoas tem aí do HanHanity, mas enfim. Estourou um cano no HanHanity e inundou o nosso escritório, o escritório e dois escritórios abaixo. Inundou. Ficou a noite toda, né? Não sei o quê. Quando eu cheguei no escritório, a galera estava com a calça assim dobrada até o joelho. Cíntia, estava assim? Não, eu só ouvi essas histórias. A galera estava com a calça dobrada no joelho, tirando algo de balde do carpete. Mas sabe quem que estava tirando algo de balde? Os high performance. Porque tinha uma galeria lá que estava, né, tipo, ai, que horas que pode ir embora? Já posso ir embora? Vai trabalhar de casa? Ou vai fechar? O que vai acontecer? E os high performance estavam lá de, com a calça até o joelho, tirando a água. Então, assim, tem um problema, a gente vai precisar resolver, né? Então, se adaptar rápido, né? Ter um pensamento rápido e se adaptar àquele cenário que está acontecendo ali naquele momento. Esse é um ponto, para mim, que é, assim, para mim é crítico. O cara, para mim, que fala, esse negócio não é comigo, sabe? Aquele negócio assim, ah, não, mas, cara, bichão, a gente precisa resolver. Se não é com você, assim, vamos buscar a solução, vamos trazer. Agora, não é comigo, eu estou sentado aqui e vou esperar quem faça. Não dá, né? Chega assim, cara, para, não dá, acorda, né? Não, e assim, quando os sócios chegaram, foi a primeira coisa que eles falaram. Eles falaram, meu, eu não tenho palavras, porque vocês trataram a empresa como se fosse de vocês, né? E é essa coisa do, que é meio jargão, mas rola, né? Que é pensar como dono. Então, assim, o dono teria feito isso e nós fizemos, né? Então, realmente, isso te prepara para momentos cada vez mais críticos que a gente vai passando e um deles é isso que a gente está passando atualmente. E o espírito de dono é essencial, né, Lina? E nas pequenas coisas, né? Ela brincou desse negócio do cano, mas a gente tinha até a questão do café, né? A gente chegava mais cedo, já sabia que a galera gostava, a Silvana não vem, lembra? A moça do café não vem, não, vamos fazer café. Hoje a gente tem isso na prepara também, né? A gente se preocupa uns com os outros, ó, então, tal pessoa vai chegar mais tarde, já tem o cafezinho, ó, você gosta assim, tem assim. Então, tem toda essa questão do espírito de dono de tratar aquilo como a sua casa, como uma coisa sua mesmo, né? É uma analogia simples, mas a gente lembra perfeitamente quem era que fazia o café. Quem era que lavava a louça quando a cano estava, né? Eram sempre os mais, né? A galera do agito, os batemeta, os top performance, porque, inclusive, se incomoda com aquela coisa a fazer, sabe? O incômodo de que tem algo para fazer, e se eu posso fazer, meu, bora lá. Mete a mão e vai e faz. Mete a mão e vai lá e faz. Eu acho que tem muito disso, né? Isso aí é atitude, né? Eu brinco com a minha galera, até rir às vezes, as pessoas, muita gente chega e, cara, como é que eu resolvo isso? Cara, me traz problema, não me traz problema. Eu quero saber o seguinte, qual é a solução? O que você faria, né? Eu acho que o que eu espero do meu time, quando vai falar comigo, é falar, cara, eu estou com um problema aqui, ferrou. Eu estou cheio de problema. Quer algum problema também? É, troca, vamos trocar de problema. Vamos trocar? Então, assim, o que a gente espera, o executivo, o cara que toca uma operação de um time de alta performance, é o cara que não traz problema, é o cara que já traz a solução pronta, né? Assim, puta, ó, tive esse problema aqui. Ele pode até não ter feito ainda, executado, porque tem dúvida. Mas ele tem que trazer pra você, pô, olha só, eu estou com esse problema, eu já pensei nessa, nessa, nessa solução, também tem esse plano B aqui. Rafa, o que você acha? Não, peraí. Então, beleza, gostei. Você não está me trazendo mais um problema, tá bom, vou ter que parar, vou pensar. Me traz um problema, mas com a solução pronta. E aí a gente pode até tomar decisão junto, né? Então, assim, isso é time de alta performance. É o cara que, complementando, esse é o cara que consegue fazer autogestão, esse é o cara que sabe pra onde tem que sair. Eu brinco porque é o seguinte, tem uma, eu tive uma chefe no banco, que ela falava o seguinte, cara, eu só contrato gente que consegue sair do outro lado. E no fundo é isso, porque, assim, o cara tem que saber se virar pra resolver os problemas. Porque se ele não resolver, alguém vai resolver. Se alguém consegue resolver, por que que ele não consegue? Sim. A não ser que ele não tenha autonomia. Beleza, divide, mas traz o negócio pensando qual que seria essa solução. E aí, responsabilidade caminha junto com a autonomia, né? Exato. Quanto maior responsabilidade, mais autonomia o profissional de alta performance tem. Se você exige dele grandes entregas, você precisa dar pra ele também a autonomia de conseguir te entregar, né? Então, é uma coisa que a Lizy me ensinou isso. Essa responsabilidade vem com a autonomia. Eu gostaria de falar sobre um ponto que é super desmistificar uma coisa que é aquela que o alta performance, né? O cara de alta performance, ele trabalha sozinho e ele não gosta de compartilhar as coisas porque a pessoa vai começar a fazer. Gente, totalmente diferente. Eu já trabalhei com vários times de alta performance. Eu posso garantir. Quando ele está nesse ponto aqui, até onde a gente falou, né? Ele está alinhado com o propósito, ele está alinhado com o objetivo, ele faz parte, ele tem autonomia, ele tem autogerenciamento, ele se adapta. Quando ele está minimamente dentro dessas características, digamos assim, o que ele mais quer é que o time todo seja alta performance porque ele é muito envaidecido. Ele não vai trabalhar num time capenga, né? Não, ele vai querer fazer de tudo para carregar os coleguinhas para os coleguinhas. Então, assim, ensinar, ter didática, ser um multiplicador do que é bom dentro daquele time, do que é legal. Então, assim... Isso que você falou é essencial. Ser uma pessoa humilde, né? Acima de tudo. Porque ele não vai sozinho. Você tem um time de 12, 15, vocês têm um time gigantes. Imagina, vocês vão conseguir crescer, chegar no objetivo se um, se dois, se três forem os alta performances desse time? Não. Então, bora multiplicar isso, né? E trazer todo mundo para o mesmo contexto. E isso, até falando um pouquinho só de estrutura, né? Que a gente fala muito de como. Como montar esses times, mas a gente também tem que se preocupar em como manter. A gente está falando de times que trabalham com comissão, de times que trabalham com vendas, né? Então, tem resiliência, né? Tem a insistência, tem toda aquela coisa de ser um clima saudável, de ser bom. que por mais que seja competitivo, né? Se todo mundo ganhar, né? Então, pensar em planos de comissionamento que façam com que todo time ganhe. Se eu ganho, todo mundo ganha, né? Então, isso são exercícios que as empresas também precisam olhar para ter um time saudável, que seja competitivo, mas que não precise brigar, né? Um com o outro ali para conseguir. Tem espaço para todo mundo, tem venda e tem cliente para todo mundo. É, você falou um ponto que é, de fato, importante, né? Calibrar isso, né? Não deixar um pequeno não ajuste do processo possa influenciar e prejudicar um time de alta performance, né? Sim. E eu acho que quando a gente constrói um time de alta performance, a gente vai falar agora sobre isso, né? Eu acredito, assim, olhando um pouquinho da minha visão aqui do que eu já passei, já construí, eu acho que é muito difícil você encontrar uma pessoa de cara que tenha aderência à sua cultura, ao seu modelo. Total. Mas eu acho que quanto mais a gente conhecer as pessoas, quanto mais a gente buscar informação e estar próximo dessa pessoa, a gente vai conseguir tentar conectar com o que a gente quer para trabalhar junto com a gente. Então, é engraçado isso, porque eu já contei isso em outras sessões, mas, por exemplo, o caso da própria C, né? Que eu contratar, a gente vem conversando antes dela vir para a Prepara, eu conheci ela no Blablacar, né? Eu dou carona para ela. Então, assim, eu acho que o cara, o líder que quer montar um time de alta performance, não tem momento para você trazer um cara bom. Eu acho que se você consegue identificar um cara bom, faça abordagem, conversa com essa pessoa, não precisa ser uma entrevista formal. Eu brinco, eu falo, eu estou o tempo todo contratando gente. O tempo todo eu estou contratando gente. Sim. Porque se eu encontro uma pessoa muito boa, você pode ter certeza, eu vou dar um jeito de trazer ela, porque é difícil você encontrar uma pessoa boa e que tenha aderência à cultura de uma empresa. É muito legal isso que você falou, Rafa, porque eu já entrevistei pessoas que aí eu chegava e falava assim, o pessoal já deve ter me ouvido falar isso. Eu não sei o que essa pessoa vai fazer aqui na empresa, mas ela vai trabalhar aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. Ela tem que vir trabalhar aqui. Eu não sei aonde, eu não sei aonde, mas a gente dá um jeito. Ela vai trabalhar aqui. E aí eu acho que assim, não é que você precisa contratar na hora, assim, ah, vou contratar... Não, mas você já fica no radar e vai surgir uma oportunidade para você conseguir encaixar ela, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que encaixe no seu time, quando já está montado, quando já está redondo. Exato. E até falando um pouquinho sobre essa questão da construção de times, de alta performance, vai muito ao encontro disso que você falou. Quando eu estava fazendo o meu rascunho, foi a primeira coisa que eu pensei. Porque hoje é super difícil da gente conseguir encontrar profissionais com especialização em vendas, porque a gente não tem faculdade de vendas igual tem de odontologia, que todo mundo quer. Não, é diferente. Só que naturalmente as pessoas vão por esse caminho porque tem um pouco de competências, tem um pouco de habilidade, ele percebe que ele consegue, que ele gosta. E aí tem uma série de cursos agora, uma série de especializações que eu estou dizendo fora, extra faculdade, universidade, mas esses cursos importantíssimos, muito legal. Depois no final quero passar duas dicas de blogs também que eu acho super legal depois que tem um conteúdo muito bom para vocês acompanharem. Então vai muito nessa linha. É tão difícil da gente conseguir e vendas ainda tem um pouco daquela coisa de ah, não der certo eu fui para vendas. Gente, não, pelo amor de Deus, não. As pessoas são altamente profissionais, elas estudam, elas se especializam. Então a gente, quando a gente consegue de fato encontrar uma pessoa que tenha um perfil e aí vamos, às vezes tem que ser uma pessoa comercial, mas ela tem que ser uma pessoa técnica porque ela tem que conhecer do produto, mas ela não pode ser tão técnica que ela não consiga fazer a abordagem comercial, né, então isso leva muito tempo, né, para a gente, por isso que é importante você estar sempre contratando. Eu também tenho essa coisa, assim, eu brincava até com tudo, ai gente, pera que essa semana eu estou contratando, mas tem vaga? Eu falei, não, não tem vaga, mas vai que abre uma vaga aí. Então, acredito muito no projeto de indicações internas, é bem legal, porque assim, uma pessoa que está lá dentro, ela já conhece os valores da empresa, ela já conhece a cultura e ela consegue entender se outras pessoas vão se adaptar também àquele modelo, né, então, acredito que esse processo de indicação faz bastante sentido na hora que você está contratando e uma super atenção quando a gente está fazendo a contratação, Rafa. E é muito mais caro você contratar uma pessoa errada, né, depois trocar, a gente, né, que trabalha, né, no modelo CLT, enfim, então, ou independente que não seja CLT, mesmo que seja PJ, você faz toda uma parte de on-board, você faz toda uma parte de atração, você ensina, né, faz a integração e aí, de repente... É uma questão crucial, né, a contratação é crucial. De uns tempos para cá, eu tenho feito, inclusive, algumas entrevistas, assim, com um pouco de vivência, né, não peço para ninguém ir lá fazer uma maratona, me vender e tal, mas, assim, pelo menos para perceber, porque, assim, se você não conhece de um produto, não tem problema, eu te ensino. Se você não conhece sobre técnicas de vendas, não tem problema também, a gente te ensina. Se você não tem coachability, que é a facilidade de receber o feedback, né, que é aquela facilidade de entender o que que está acontecendo, não, realmente, eu fiz isso daqui, eu poderia ter feito melhor, eu posso melhorar, né, então, ou de aprender algo, né, é super importante que a pessoa passe por um treinamento, passe por reciclagens e consiga assimilar e consiga adotar aquilo, né, então, se a gente conseguir identificar esses pontos, né, uma pessoa que tem dificuldade de receber feedback, uma pessoa que tem dificuldade de assimilar coisas novas, treinamentos, às vezes, hoje ele pode vender cartão, amanhã vocês vão vender outra coisa, e aí, é uma pessoa que está preparada para isso ou é uma pessoa que está lá, não, eu vendo cartão e eu não vendo mais nada, não adianta pôr nada na minha mão que eu não vou vender mais absolutamente nada, né, então, é difícil, não é fácil, não, né, estou colocando essa responsa nas costas até do pessoal de contratação, mas, se a gente conseguir identificar, aí você traz o cara e você ensina sobre técnicas de venda, você ensina sobre o produto, ele vai conseguir receber o feedback, ele vai conseguir se desenvolver, porque é isso que a gente quer, né, Rafa, a gente não quer uma pessoa também para ficar lá fazendo a mesma coisa a vida inteira, né, quanto mais pessoas a gente tiver dentro da empresa que possam ser aproveitadas, que possam crescer junto com a empresa e outros novos chegando, para a gente é super vantajoso. E eu vou dar dois, adicionar duas coisinhas aí nesse ponto que você falou, né, a gente tem no nosso time pessoas que são fora da curva, né, acho que o ponto principal aqui é quais são essas características dessas pessoas que estão hoje no nosso time e que fazem a diferença, quais são essas características e tenta buscar essas características nessa conversa que você vai ter na parte de entrevista, né, não adianta eu chegar sem estar preparado para fazer uma entrevista sem eu levantar quais são os pontos que de fato fazem a diferença de um grande vendedor, o que que para mim desse cara que é fora da curva, o que que ele faz diferente, e aí, nesses pontos, eu vou fazer perguntas relacionadas para essa pessoa que está sendo entrevistada para eu conseguir tirar alguma informação dela, e aí eu comparo, será que essa daqui tem as características ou pode chegar lá, né, porque tem muita coisa assim, cara, uma coisa é água e outra coisa é vinho, agora, se for um vinho tinto ou um vinho branco, pô, beleza, né, agora, não dá para trazer a água se o negócio está falando de vinho. Sim, total, total pertinente, e, ó, vou falar, defender a classe dos líderes aqui, que não é uma tarefa fácil, por mais que a gente fala, né, nossa, tem tantas, tantas pessoas desempregadas, tem tantas pessoas procurando emprego, tem, mas isso que você comentou, Rafa, de as pessoas que estão fazendo sucesso, que tem sucesso hoje, nessa posição, nesse cargo, né, qual é o diferencial delas, e aí eu preciso buscar esse diferencial em outras pessoas, né, isso realmente não é uma tarefa fácil, e aí depois a gente vai lá para o fim, que é como depois, né, depois que a gente consegue trazer, como que a gente consegue manter, porque são pessoas extremamente assediadas, né, elas estão recebendo mensagem no LinkedIn, até em tempos de, 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 de crise. Eu acho, eu acho assim, como eu tinha comentado, né, acho que o tempo inteiro a gente tem que estar esperto e com essa cabeça aberta de tentar trazer gente boa, e eu já tinha comentado em uma, em um treinamento que eu dei em uma franquia, e eu comentei exatamente isso, eu acho que assim, se você é um gestor de venda, ou se você é um franqueado, se você é um cara que precisa trazer vendedores, é, observa no seu dia a dia, observa no seu dia a dia, no cara que vai fazer a venda que você, das coisas que você compra, porque às vezes, o cara que você precisa contratar, é o cara que vai te servir, vai te vender, e te vendeu bem, e aí você encosta do lado dele e fala assim, cara, eu preciso conversar com você. Eu falo para os meus amigos que eu faço laboratório, né, então eu me cadastro, né, me cadastro em alguma coisa, aconteceu, recente, né, eu me cadastrei num curso gratuito, né, na época de pandemia, vários cursos gratuitos, e lógico, eu recebi um e-mail falando de todos os outros cursos que a escola tinha, não gratuitos, né, que tinha que pagar e tal, não sei o quê, e no outro dia, o vendedor entrou em contato comigo, então assim, o se cadastra aqui que você ganhou esse curso gratuito online, óbvio, eles disponibilizaram, né, a empresa não tinha, não precisava fazer isso, ela disponibilizou, né, mas o grande objetivo era ter dados das pessoas com nome, telefone e e-mail para que eles pudessem fazer abordagem de outros cursos. Eu acho isso incrível, eu não acho, é a estratégia de venda que eles encontraram ali naquele momento da crise, né, e aí algumas amigas até falaram, ah, eu coloco bem o fake, eu falei, não, eu coloco bem o meu, eu coloco o meu telefone, que eu quero ver a pessoa me ligar, como que ela vai me abordar, eu quero entender, porque é isso que você falou, quantas vezes eu já não, já não abordei fornecedores mesmo, né, pessoas que eram meus fornecedores, porque de fato fizeram uma venda tão excelente, né, tão, enfim, que eu ali como cliente me senti, assim, muito especial, né, ali naquele momento, sendo tratado, né, de uma forma muito profissional, acho que é bem nessa linha que você falou mesmo. Dá para terminar sem falar sobre funil de venda e a gente entrar um pouco da parte, a tática e planejamento de vendas e tal, a gente fecha com isso. É, o que eu queria tentar trazer era um pouquinho assim, como esse assunto, ele tem várias vertentes, ele tem várias, né, a gente acaba viajando um pouco, né, nesse assunto, mas é importante a gente não esquecer da prática, né, putz, tá bom, amanhã, o que que eu preciso fazer, então, para ser um cara de alta performance, que a grande maioria dos bate-papos, dos cursos, das coisas, às vezes você sai com um monte de coisa na cabeça, você vai falar, tá, mas segunda-feira, quando eu chegar, né, e aí, né, então, acho que, acredito que o ponto, assim, fazendo um resuminho, e aí depois eu vou falar um pouco de prática, mas, esteja envolvido, né, com qual é o objetivo da empresa que você trabalha, da área que você trabalha, do que você está fazendo no momento, se você não tiver, chama seu gestor, conversa com ele, isso é super importante, para que você faça parte, né, para que você entenda onde você se encaixe, acredito que este seja o primeiro ponto, abuse de estudo, estude, pesquise, troque, faça mentorias, né, troque figurinhas com pessoas que vendem outros produtos, ou que vendem o mesmo produto no concorrente, isso é tão legal, aumenta o teu network, o teu leque de informações, eu vou depois sugerir dois blogs, que são muito legais, que falam de vendas, né, que um é do Ramper, que é uma plataforma de prospecção online, que a gente, eu já usei, já fui cliente, gosto bastante, e tem um blog incrível, o do Ramper, e o do MeTime, eu sigo muito, e acredito que isso pode ser um início, né, uma grande fonte de conhecimento para vocês, para que vocês consigam reciclar, né, comparar, tipo, a minha empresa não faz assim, por que que a minha empresa faz, e tal. E aí, falando, né, de prática, duas coisas super importantes que a gente precisa entender, né, entender e saber como fazer, que é o funil de vendas, né, então, tudo que eu tenho, né, porque funil, né, porque ele tem essa, essa forma, né, de funil mesmo, né, entenda como funciona o teu funil, entenda quais são as fases, né, dos seus leads, dos seus clientes, qual é a jornada deles dentro de cada funil, onde que eu perco mais clientes, em qual fase que eu perco mais os meus clientes, o perfil dos clientes que mais compram, às vezes você não vai ter tudo isso num CRM, às vezes teu líder não vai ter esse relatório pronto, então, entenda de fato, né, como que funcionam, quais são as fases, até para que você venha com essa pegada do autogerenciamento, que a gente falou muito sobre isso, então, é um momento da gente também não esperar tudo pronto, a gente, né, o teu líder, o teu chefe, as pessoas estão, né, de repente trabalhando com outras coisas, buscando outras coisas até um pouco mais, né, urgentes, e você precisa ser o gerenciador dos seus dados, e das suas informações, então, comece a estudar o teu funil, né, comece a olhar para esses dados, porque, consequentemente, você vai ser um cara muito mais assertivo no seu forecast. Isso é fundamental, né, e aí só complementando esse ponto, pessoal, assim, funil de vendas é um negócio que cada vez mais, quem não escutou, vai escutar, porque nada mais é do que a jornada de venda desse cara, desde esse cara, desde você conseguir fazer o primeiro, a primeira prospecção de trazer um contato para você trabalhar, e fazer o processo do que a gente chama de esquentar ele, né, ou seja, fazer com que esse cara conheça o seu produto, fazer com que esse cara até teste o seu produto, mas que aos poucos ele vai se envolvendo, entendendo que esse produto faz sentido para ele, e a partir do momento que ele entende que esse produto faz sentido para ele, ele está, é o que a gente está chamando de andar no funil, até chegar no momento da venda, que é, putz, esse cara está maduro, esse cara, se eu ligar para ele, vai ser um cara que vai, de fato, acontecer a venda. Eu falo bastante sobre, é, responder quatro perguntas, responde para você mesmo, né, quatro perguntas, que é, eu passei credibilidade, né, para esse cliente, eu consegui despertar o interesse dele, né, preço não é um problema, e qual que é a urgência para ele fazer essa, essa, essa contratação, isso é super, super importante, porque, mais uma vez, né, às vezes a gente viaja, né, esse vendedor, ele começa a fazer a conta da comissão, e aí ele para de ver, realmente, né, se todas essas respostas foram respondidas, né, então, vamos pegar os quatro pontos de novo, quais são? É, credibilidade, interesse, preço, e urgência. Credibilidade, a credibilidade, é, como um todo, né, da pessoa, da marca, do produto? Da marca, do todo, né, o interesse, se, né, fazendo a demonstração daquele produto, mostrando para ele a solução, ele de fato, né, de fato conseguiu despertar o interesse, né, preço, não pode ser um problema, então, a partir do momento, que você conseguiu passar a credibilidade, interesse, o preço tem que ser algo que não pode ser ali no fechamento, que vocês vão falar sobre isso, por mais que tenha tido qualquer tipo de negociação, um desconto, um prazo, alguma coisa, não pode ser algo que tem que ser, que vai ser levado para o final, né, dessa venda, e qual que é a urgência? Porque, às vezes, o cliente só está pesquisando, gente, às vezes, ele só está pesquisando, e você, como vendedor, consegue despertar essa urgência nele, né, É só agora. É, e às vezes, e não... Usar os gatilhos, né? Isso, exato. E nunca uma urgência atrelada a preço, tá, gente? Ai, não, fecha aqui, porque, né, só nesse mês que eu tenho desconto. Aí, eu liga no mês que vem e falo, e aquele desconto? Ah, tá bom, vou fazer, vai, né, então, pega mal. Acrescentando um ponto dentro dessas quatro pilares que você trouxe, credibilidade, interesse, preço e urgência, de fato, o preço, se é de interesse dessa pessoa, o preço, ele é o último ponto que vai, de fato, incomodar essa pessoa, a não ser que seja um negócio muito fora da realidade desse produto. Então, assim, quando a gente fala de interesse, o que é o interesse da pessoa? É se a sua solução conecta com a dor dela, ou seja, se o meu cliente tem aquele problema, e eu tenho a solução para aquele problema, eu tenho que deixar escancarado para esse cliente, que a minha solução vai resolver a dor dele, o problema dele. Se ele entender isso, o preço fica para lá, ele não vai nem discutir preço, porque pelo amor de Deus, me dá isso, me dá isso. Tem um outro termo também que, lá no blog do Humper, a gente fala bastante sobre isso, que é, o teu produto, a tua solução é um remédio, ou é uma vitamina? Porque vai resolver o problema, de fato, a dor, ou vai só te dar um ânimo a mais, para acordar mais animado amanhã, mas não vai sarar. É uma nova alginazinha, ou é um antibiótico? Exato. A gente tem que dar o remédio certo, para o cliente certo, na hora certa. Seremos alta performance, com certeza. O que você acha que é o maior desafio dos gestores hoje, para manter uma equipe de alta performance? De novo, pode ser batendo sempre na mesma tecla, mas assim, se o objetivo não estiver claro para aquele time, se não houver essa troca que eu comentei com vocês, de tipo, tem sempre lá, um, dois, três, né, performance. São os, se esses caras quiserem caminhar sozinhos, se eles não tiverem a humildade, se eles não forem caras que multiplicam conhecimento, que agregam para o time, sabem, que quiserem correr sozinhos, e às vezes, o líder, ele fica dependente de três, quatro que batem a meta, e tem um restante ali que não. Então, se você quer um time todo de alta performance, mesmo que esses três, quatro sejam, meu, os melhores, os tops, se eles não tiverem essa, essas características, de conseguir trazer o time todo para fazer isso, ele não serve para o time. Pelo contrário, ele vai ser sempre um time que vai estar dividido. Isso acontece muito em times de vendas, muito. Por isso que a habilidade de desenvolver os demais, a habilidade de trazer a galera para o todo, e também tem uma coisa que o líder precisa fazer, gente, não está rolando, a gente precisa fazer uma troca rápida. não ficar arrastando também um profissional que não está indo. Você já desenvolveu, já treinou, já deu feedback, já deu coach, já, e o cara ainda, isso desmotiva também. Assim como ter os caras muito top e uma galera muito abaixo, essa galera fica um pouco desmotivada, quando você tem muita gente ali também abaixo, os tops ficam um pouco também. Ai, desculpa, gente. Carregando a galera nas costas, estou carregando o time nas costas, rola isso, né? E complementando, assim, na maioria das vezes vai ser bom para ele, esse cara que não está performando sair, porque é uma forma dele parar, refletir e entender o que aconteceu, né? E muitas vezes dessas pessoas que acabam saindo, eles se reconstroem. Então, é ruim para tudo, é ruim para a pessoa que está performando mal, é ruim para o time, é ruim para tudo, para a empresa. Então, assim, ai, eu tenho pena, eu tenho... Cara, vamos pensar o seguinte, tem solução? Não, já tentei de tudo. Cara, vai ser a melhor solução para o cara. Quem está? Porque é o momento, todo mundo precisa de um chacoalhão na vida, às vezes, para a gente dar uma acordada. Então, eu acho que isso é até sacanagem com o cara da gente não fazer isso, porque imagina ele trabalhando numa equipe de alta performance, performando mal, ficar no banho-maria, é ruim para ele. Sim, é ruim para todos, para todos. É o gestor ser um cara de alta performance. O gestor é o principal cara. O gestor, ele tem que ser um cara, olhar ali e falar assim, tudo começa com ele, né, Lise? Sim, dele conseguir fazer as movimentações que são necessárias, e eu acredito muito no desenvolvimento entre as pessoas, né? Não necessariamente o líder que vai ensinar tudo. Eu até vi alguém falando, né, do líder que não tem o ego inflamado para reconhecer e motivar. Eu acredito muito no desenvolvimento entre as pessoas. Então, é um coleguinha que não está performando tão bem, que vai ter um coach do outro que é high performance e por aí vai. Então, às vezes, você é melhor de prospecção. Ah, então você vai sentar com aquele ali que não prospecta nada e só gosta de ficar ali fazendo fechamento. Ah, e esse aqui, esse é excelente no produto, sabe tudo do produto, mas ele é mega desorganizado. Ah, então você vai sentar aqui com esse daqui que é super organizado e vocês vão trocar a figura. Então, acredito que isso dá, traz essa sensação de autonomia e mais uma vez da pessoa participando do todo, né? Não simplesmente recebendo ordens do que ela precisa fazer, do que ela tem que fazer, porque esse modelo não funciona mais, gente. A gente quer participar efetivamente da construção e do sucesso desse objetivo. Muito bom, Lizy. Legal. Cara, muito obrigado aí pelos teus ensinamentos, a troca de informação, muito bacana. Acho que esse é um tema que todo mundo gosta de se coçar para falar, né? Eu acho que foi muito bom, acho que agregou bastante. Então, Lizy, muito obrigado mesmo e eu vou deixar para você dar suas palavras aí. Obrigada a vocês da Prepara, pelo convite, eu adorei, foi muito, muito bom mesmo. Aprendi muito também, a gente aprende diariamente com essa troca e vai muito de encontro com o que a gente falou várias vezes aqui. Estude, estude, adquira novos conhecimentos, abra a mente, pensa fora da caixa também a jargão, mas faz sentido, né? Porque, às vezes, tem coisas simples que a gente está fazendo no nosso dia a dia que não está funcionando e que a gente não consegue entender porque está funcionando, porque a gente está fazendo sempre do mesmo jeito, né? Então, acho que é essa a mensagem. Obrigada, gratidão, foi muito bom. Eu só tenho a agradecer também a toda a Lizy aí, que acabou participar com a gente, né? É muito bom, assim, poder fazer parte da vida dessas pessoas, né? Não só como profissionais, mas eu conheço todas essas pessoas, são pessoas que são, assim, fantásticas, gente, por isso que a ideia de essas pessoas contribuem com a gente, para mim, é um privilégio, eu estou na live aqui, vou puxar o saco dos meus dois, duas pessoas que eu gosto muito aí, então, a Liz, que já foi minha gestora, que me ensinou muito, já puxou muito a minha orelha também, porque eu sou mega acelerada. Claro. Não, me dá um ano, um ano, depois de um ano, se você quiser sair, você sai. Sim. Negotiamos permanência. Permanência, não, vem aqui. As pessoas tentavam roubar, ela não deixava, mas ela fazia, me desenvolveu muito, eu aprendi muita coisa com ela, o Rafa também aí, eu aprendi muita coisa, aprendo todos os dias, então é muito, é um prazer para mim, assim, fazer parte de tudo isso junto com vocês e estar hoje aqui com vocês dois, assim, muito obrigado. Beleza, galera, obrigado pessoal, beijão para todo mundo aí, tá? Beijão, tudo de bom. Tchau, tchau. A produção desse podcast é da Prepara Todos, a apresentação de Euzinha, Cintia Silva, a direção do Bruno Aranha, assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho. Um abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.